Terminarei as lutas juntas de aqui Boa tarde Apóstolo Paulo Na segunda carta ao Timóteo Capítulo 3 Ele deu um alerta Do que está vivendo hoje É uma carta atual Uma carta totalmente para os dias de hoje O apóstolo Paulo deu uma recomendação A igreja A igreja Espiritual Não a igreja católica, nem universal Nem mundial A verdadeira igreja Deu um alerta Sabe porém Que isso nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis Sobrevirão tempos difíceis Se você está achando Que as coisas vão melhorar Não vai Porque a Bíblia está falando Que vai vir tempos difíceis Tempos trabalhosos Tempos Totalmente ao contrário Do que é falado Do que é falado hoje O governo promete paz As igrejas prometem vitória O Senado Promete melhoria Mas tudo mentira Que a Bíblia está falando Que a Bíblia está falando Que vai ser tempos difíceis Tempos trabalhosos Tempos Totalmente Tenebrosos Por quê? Porque o povo Tem amado mais a criatura Do que a Deus O ser humano A maioria Se morrer hoje Vai para o inferno direto O ser humano está condenado O ser humano não vai ser condenado Ele já está condenado Ele já está morto O ser humano já está morto Já está perdido E o Senhor está dando Um abútil musbrado nessa terra Amisando Que está voltando Jesus está voltando E o povo não está acordando O povo está indo de mal a pior O povo está indo de mal a pior Adorando demônios Adorando Imagens de estrutura Que não podem ver Nem falar Nem ouvir Aposto o Paulo Continua falando Pois os homens serão egoístas Amarets Jatansiosos Jatansiosos Arrogantes Classemadores Desobedientes aos pais Ingrados Irreverentes Desafeituosos Impacáveis Caluniadores Sem domínio próprio Cruéis Inimigos do bem Traidores Atrevidos Empatuados Mais amigos do prazer Do que amigos de Deus Mais amigos do prazer Do que amigos de Deus O povo honra com os lábios Mas o coração está longe Coração está na cachaça Coração está na idolatria Na imoralidade sexual Mais amigos do prazer Do que de Deus Você morrer hoje Seus prazeres Você vai pro inferno Porque não existe Purgatório Não existe Ministro do sétimo dia Nem reencarnação A Bíblia Fala a verdade Deus fala Seja todo homem mentiroso E Deus verdadeiro Deus não é mentiroso Quem é mentiroso é nosso Que inventa fábulas Lendas O evangelho É o poder Pra salvar Todo aquele Que está longe Dos caminhos do Senhor Só de hoje Não se vai morar Sem morrer agora No inferno Ou no céu Porque larga É o caminho que leva A perdição E muitos entram por ela Não posso pausar falando Dias trabalhosos Pessoas com caráter De anticristo Sendo forma de piedade Negando ele Entretanto o poder Foge dele Foge desse tipo de gente Dias trabalhosos Dias difíceis Dias De trevas Tensas trevas A geração de hoje Não é santa A geração de hoje É quem? A geração de hoje É bêbada Drogada Bruxos Feiticeiros Falsos profetas Mentirosos São dias trabalhosos São dias trabalhosos São dias trabalhosos E eu aposto Pode estar avisando Se são dias trabalhosos Por que que as igrejas Estão fazendo Campanha de vitória Campanha de jejum Das causas impossíveis Falsas Falsas ungidas Falsos Prometendo vitória E a bíblia E a bíblia está falando São dias difíceis Dias Dias Tenebrosos Dias Tribuosos E a maioria Hoje Se morrer Vai morrer Vai pro inferno Porque Idolata Maria Idolata Aparecida Idolata Idolata Allan Kardec Idolata Buda Malmé São tudo mentiras Deus criado por irmãos humanas Ele continua dando outra passagem Apocalipse Capítulo 13 O fim é vim O fim é vim E o povo não ia acreditar Apocalipse 13 Fala Nesse dia A pessoa te adorar Um demônio 13 Versículo 7 Foi lhe dado também Para que Pelezasse Contra o santo E o vencedor Deu ainda Poder E autoridade Para saber Deus que habita no céu Foi lhe dado Que pelejasse Contra o santo E o vencesse Deu ainda Autoridade Sobre cada tribo Pobo Línea e nação Adorarão Todos aqueles Que sobre a terra Aqueles cujo nome Não estão escritos no livro Da vida Do corneiro Que foi morto Dentro da fundação Do mundo Todos aqueles Que não adoram a Jesus Adorarão o anticristo Adorarão o falso profeta Porque não está escrito no nome No livro da vida Como que eu faço Para estar escrito no nome No livro da vida Se entregando a Jesus Porque ele é o único Que pode salvar E o anticristo Vai manifestar Sobre essa terra Vai enganar Até os escolhidos E todos aqueles Que não foram encontrados No livro da vida Serão lançados No ar de fogo Em chope Se alguém tem ouvido Que ouça O que o espírito Diz às igrejas Se alguém levar Para o cativeiro Para o cativeiro Que vai Ah tá Tem o canal Para mais alto na rua Você vai ver lá Não, Deus não falou Para mais alto na rua Você vai ter o canal Lá no YouTube E assiste o mensagem lá Tá bom? Já pensou E pode filmar Se quer filmar Pode filmar Aqui está a perseverança Dos santos E a fidelidade Dos santos Os santos Não é esses santos Da igreja católica Não Os santos São aqueles Lavados e remidos Pelo sangue do cordeiro Que lavaram Suas vestes No sangue do cordeiro E ainda Outra peça Que emergiu da terra Possuindo dois chip Parecendo um cordeiro Mas falava como dragão O anticristo Vai vir como um cordeiro Mas a face dele É como um dragão Exercia autoridade Sobre a peça Na sua presença E fez a terra Que os seus habitantes Adorarão a primeira peça Cuja ferida mortal Foi curada Também operava Grandes sinais De que maneira Até o fogo do céu Vai descer a terra Diante dos homens Grandes sinais Sinais Para enganar o povo Das igrejas Daqueles sinais Mentirosos Falsos profetas Falsos milagres Vai enganar Até os descolhidos Reduzo os que habitam Sobre a terra Por causa dos sinais Que foi dado Executar Diante da besta Dizendo aos que habitam Sobre a terra Que façam a imagem Da besta Aquele ferido Da espada Sobreviveu Foi lhe dado Comunicar o fôlego Com a imagem da besta E não só falasse Como ainda Fizesse morrer Quando não adorasse A imagem da besta Se você não adorar Jesus Você vai adorar O anticristo Você vai se prostrar Diante dele Você vai render Quem de adoração Ao demônio Escolhe hoje Jesus ou anticristo Jesus está voltando Para essa tumba Acorda Todos os pequenos Grandes Ricos Os pobres Os livres E os escravos Foi lhe dada Certa marca Na mão direita E sobre a fonte Para que ninguém Possa comprar Ou vender Se não aquele Que não tem O nome da besta Com o nome do seu nome Está fazendo teste já Está vacina já O teste aqui da vila Você não compra Eu não vende Se não tiver a vacina Da besta Você não compra Eu não vende Se não tiver a máscara Da besta Compra Eu não vende A minha cidade Já está proibida Já Se ele tiver a vacina Eu não conto em consulta Não tem isso Não tem nada Você sabia que essa vacina Que você tomou aí Tem bluetooth Já sendo monitorado Coloca seu bluetooth No seu braço aí Você vai ver Todos os grandes Ricos Poderosos Pobres Bendigos Adorarão o anticristo E colocarão a marca da besta A marca da besta Ninguém vai escapar Só vai escapar Aqueles que tem Jesus Que não se dobraram A Jezabel Não se dobraram Ao anticristo Estamos em meio Igual na academia No choque Seca Os rios no seco Doença Praga E o povo Reunindo Com o bolsonar Fazendo jejum Jejum tolo Jejum idiota Jejum bom Aqui está a sabedoria Aquele que tem entendimento Calcule o número Cabeça Pois esse é o número de homens Esse é o número de um homem Ser humano adora homens Adora pessoas Adora objetos Por isso que vai adorar o anticristo Quem compra ninguém veja Se não tiver a marca da besta Se não tiver a marca da besta Na testa e na mão Pois o número do homem É de 666 O número do anticristo É 666 É o número do super-homem É o número da besta É o número da besta E todos aqueles Que não adoram Jesus Todos aqueles Que não ouvem a voz do Senhor Adorarão o anticristo E servirão a ele Então estou te avisando Se morrer hoje Você vai descer pro inferno Com a sua cachaça Com a sua droga Com a sua maconha E com a sua imoralidade sexual Você vai morrer Vai descer reto em reto Porque não vai ser condenado Já está condenado Já está Apocalipse Fala Capítulo 9 Apocalipse 9 Jesus está dando uma ordem Jesus mandou as taças da ira A somberta Versículo 20 E os homens que não morreram Mortos pelo flagelo Não se arrependeram Das suas obras Não se arrependeram Das suas obras Irmãos Deixaram de adorar Os demônios Usidos De ouro De prata De coca De pedra De pau Que nem pode ver Nem ouvir Aparecida Não te ouve Não te roga E não pode ver Aparecida é um demônio Não está na bíblia Ela está morta Jesus é o caminho Jesus é a verdade E a vida E o povo não deixou De adorar os demônios Pelas pragas Que Deus mandou Pelos flagelos Que Deus mandou São vivendo Usualmente na exageria Não chove Difíceis Só posso falar Visô Tem dias trabalhosos Dias difíceis Cada dia vai piorar Não vai melhorar não Que a bíblia está falando E ainda não se arrependeram Dos seus assassinatos Nem da sua feitiçaria Nem das suas prostituições Nem dos seus furtos Não se arrependeram Das suas obras Da sua feitiçaria Da sua feitiçaria E nem dos seus furtos Porque suas obras eram amadas Não importa a idade que você tem Não importa O dinheiro na conta Rico ou pobre Morreu sem Jesus Desce ao lado de fogo Desce ao lado de fogo O padre mente pra você O teu pastor mente pra você O teu guru mente pra você O teu marido mente pra você O teu filho mente pra você Mas Jesus jamais mente Jesus é a verdade Jesus é a vida Não é Malmé Não é Aparecida Não é Maria É Jesus Escolhe oi Quem mora você vai ouvir Você que tá indo viajar agora Faz um conserto com o Senhor Rebele seus pecados Que pode ser seu último dia Você não pode acordar a hora demais Quantos desceram A sepultura lá e não acordaram? Quantos? E esse evangelho seria pregado Quem você gosta ou não O evangelho seria pregado Quem mandou não foi o Bolsonaro Que nem o Lula Foi o Senhor Jesus Ide pelo mundo Pregar o evangelho A toda criatura Aquele que for batizado Será salvo Aquele que não for Já está condenado Mas os homens Amaram mais as trevas Do que a luz Porque suas obras Eram as João 11 Versículo 9 Andai de dia Quem anda de dia Andem na luz Não andai nas trevas Cuidado o que você tá fazendo Você pode acordar hoje E adorar o diabo no inferno A repente Jesus é a vontade São dias trabalhosos Dias difíceis Você morrer hoje Aonde você vai acordar? Que Deus te abençoe Deus te guarde Em nome de Jesus Amém 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 Amém